Bora Belém, velho! Pegar o Pageroso aqui, vamos dar aquela passadinha lá na oficina do Moacir, meu filho. Sabe pra quê? Dá uma olhada em Mosquinha Varejeira, bater um papo com ele. Vamos saber o que é o problema dessa moto aí. Já que vocês acompanharam o primeiro episódio aí da viagem que não rolou? Vamos tentar... Tentar não, né? Vamos conseguir fazer o bagulho todo, papai. Bora! Fala, bonizada aí, ó. Tamo aqui na oficina do Moacir, aqui em Belém. Aqui é top das Harley, hein, meu irmão? Mexe com tudo também, mas tem atenção pras Harley, né? O scanner da Harley também dá, meu irmão. Eu tava com a coragem, assim, aqui no scanner da Texa pra pegar outras marcas. É muita coisa, né, cara? Tem muita Harley aqui em Belém, Moacir? Olha, eu perdi um cadastro que eu tinha. O último cadastro que eu montei, eu tinha de Harley, eu tinha 320 clientes. Só de Harley. Só aqui em Belém, região, região. Só aqui em Belém. Aqui em Belém, né, Lengelo? Castanhal. Aqui em Castanhal. O BMW tinha sempre pari com o freio. Mas eu tinha que ter feito aqui, eu perdi esse tema da minha história, mas eu autorizei, deu. Essa Fiat é a sua, não? Não, não. Essa é a cliente. A minha tava em casa, é a minha. Mas tem uma outra aí, tem uma BMW, modelo masculino. É, 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 é. Dá ideia, bichão, nada. É essa aqui, ó. Cadê? Aqui. É meu chão. Ai, quem que tem a, quem que tem a Big 3 masculina aí? Aqui em Belém? Aqui em Belém também? Cara, essa moto, olha, tá todo mundo vendendo. Pois é, cara, eu tô falando aqui, galera. Ah, essa é massa, velho. É, a bandeira, eu falo, pô, bandeira masculina. Essa aqui. Essa é a 9T, né? É, 9T. É uma pimenta. 9T, ela é o que, 1.000 e... Eu sou apaixonado por café race, cara. Ela é o que, 800? 1.000? Não, ela é 1.200. 1.200. É o mesmo motor da GS. É o mesmo motor da GS. É. Só que ele é refleteção à África, assim, é... Ah, você gosta das café race, então? Eu sou apaixonado por café race, cara. Pra andar na estrada? Café race, ele pobre. Porra. Mas pra viajar não dá, cara. É, eu faço um viagem, cara. É, não tem tempo, né, cara? É, eu tô amarrado aqui. Aí o meu calendário, é o calendário da minha mulher. É, o cara, quando ela trabalha de virar plantão, quando ela tá livre, ela vai se dar um rolê. É. É, eu gosto muito dela. E deve ser ágil, né, cara? Pois é. É uma pressão por isso que ela é leve, né? Mas eu tenho uma ideia, uma vez, se eu fui daqui com a salina dela, tem uma hora aqui pra passar um carro, foi uma lombada, e ela empinou que não tem que ir pra ele tração. É, mesmo. Ela tem um toque muito alto e ela é muito leve, né? Tem algum outro caminho pra ir em Salinas que não precisa passar em Marituba? Marituba não tem condição de ter trânsito ali. Ah, cara, que foda aquilo ali, cara? Olha, monta ali. O cara viaja, o cara faz mil quilômetros no dia, chega ali, o cara tá duas horas no meu troço ali. Olha só, eu pego assim, é, sexta-feira eu vou pra salina, sexta-feira, ou eu vou sair aqui umas 10 da noite, ou eu saio em 4 da madrugada. Aí esse horário já não tem trânsito mais. Exatamente. Tem, mas tem menos. É, não dá pra... Tem umas carretinhas aí, uns negócios. Aí eu tô, a minha dona vai na frente, eu vou depois de morte. Teve um dia que nós fomos pra São Luís, cara, de São Luís, né, de carro, né? Cara, nós que chegou ali, cara, ficamos duas horas parados ali pra ter uma trânsito. É, eu já tava... Não chegava em casa, não que eu moro lá em cima, né? Eu moro lá perto de Nanindeu, né, que eu moro no Cidade Jardim 2. Ah, tá, tá, sim. É, quase Nanindeu ali já, né, na divisa quase. Você acha alguém pra nós arrumar isso aqui em Belém? Porque é alguém que reface. Tem, tem, tem. Eu tô precisando fazer isso aí. Olha. Eu vim fazer lá, mas aí eu... Eu gosto assim, olha, esse cara que trabalha aqui, olha. Eu gosto. Eu gosto, esse cara, olha que trabalho legal, né? Tá bonito. Aí ele deixa a costura branca assim, né? Isso, eu acho de muito bom gosto isso aqui. Tipo assim, sai, tipo assim. Fica apresentado. Quando eu falo em Harley, não tem esse negócio de série original, né? A Harley é customizada toda, né? É. Então, aí, eu acho legal. E esse cara, porque ele trocou de moto, ele ficou com o banco dele. Só que o imposto que ele tinha feito da outra que ele vendeu, era esse imposto assim, ele fez tudo assim, entendeu? Aqui já ficou um pouquinho. Eu vi o pessoal falando na entrevista uma vez, nunca existe uma Harley igual a outra, né? O cara mexe, só no que sai de fábrica. Saiu, o cara já foi um guidão, foi um negócio. A minha, eu fiz assim, eu gosto muito de moto de estilo retro, eu não gosto de moto retro. Aí a minha, apesar de ser uma fat boy, eu coloquei um ceguinho, né? Eu coloquei umas coisinhas de... Aham. Eu tenho uma... Deixou ela mais remeter no passado, assim, cara? Isso, é. Mas essa motinha em mim tá rodada, quase 100 mil quilômetros já. Pois é. Rodei, cara. Aí o pessoal fala, olha, o pessoal chega aqui comigo, como assim, mas Harley é muito rodada? Eu não tenho Harley muito rodada. E Daniel, uma vez eu comprei com um cara aqui uma fat boy, 2012, estava com uns dois anos, assim, a moto estava com 5 mil quilômetros. Uma fat boy amarela, aí trouxe pra cá, pra loja. O cara, o cara comprou mais uma rodada. Olha, bicho, assim, como eu tenho oficina, tudo que eu gastei nela foi preço de custo, eu não saí no prejuízo. Aham. Mas se fosse um outro piloto, que tivesse comprado, tinha... É. Daniel, eu comprei, eu troquei os dois pneus, eu troquei uns 5 mil quilômetros, eu troquei os dois pneus que estavam vencidos, eu troquei bateria. É, porque o cara não roda 5 anos, vai embora os pneus. Regulador de tensão, vela. Cara, eu troquei muita coisa. Aí, vendi ela, tive um lucro que se ensina mais assim, moto parada, bicho. Ô, assim, me diga uma coisa, como é que você faz com peça aqui em Belém? Manda vim de São Paulo, quando precisa? Eu tô tropilando, cara. Tem racha aí, né? Nossa, tropilando, eu tenho muita peça que eu tenho ali. Eu tenho um cara que ele entrou nesse dólar de Manaus, o Elisandro. Ah, de Manaus. Sabe o que foi que ele fez, o Elisandro? Quando a Venezuela começou a quebrar, eles foram lá e compravam tudo das concessionárias. Das peças da Rádio? Sim. Foi guardando? Tudo. Tava lá, tinha ele me mandando a peça zerada de lá. Ah, meu toque. É. Porra, cara, meu toque. Aí, pô, ele tinha um motor, bicho. É um... O Twin Can. Aí ele vendeu, pô, ele não é bem, ele vendeu não, ele deu o motor inteiro. Um TC, 96? Em 96. É bom demais o motor, pô, cara. Ah, pô, também. A única coisa ruim que eu acho que ele desmotou, que eu deu problema na outra moto que eu tinha, é as moldes do compensador ali. Tive que trocar. Sim, sim. Uma vez só. Trocou, acabou. Nunca mais. Mas eu vou te falar, o que que causa isso, Daniel? Por exemplo, a minha patch é do Rio e onde? Ela é 96 também? Não, é 96. 96. Aí, o que que eu fiz? Eu instalei logo nas válvulas de descompressor aqui no cilindro, que antes da partida, eu faço descompressão no cilindro, eu dou partida e dá uma fita lenta, mas tu economiza motor de partida, compensador, tu economiza tudo, entendeu? Claro. Inclusive bateria. Então, pô, ficou muito boa a moto. Aí, assim, agora, o pessoal aqui não conhece muito o descompressor, descompressador. A tua, essa aqui já vem com descompressão automático. Sim. Ela fica bem aqui na cabeça. Ah, ele fica aí. Não, porque eu não tenho. Esse motor é o 103, não sei se não é o... Esse motor não é aquele projeto, aquele Rushmore, não? É. É o Rushmore, né? É o Rushmore. Que é um sistema de comunicação protocolo mais antigo. Pois é. Esse aqui é muito legal. Muito... Ele é mais imune a interferência magnética. Mas eu fiquei meio inseguro, cara, de vir com freio meia-bomba, assim. Você acha que... É o oxigênio sensor... Não é lá no escapamento, talvez? Não, o escapamento porque tá sem o... É, sem o... Lá no freiozinho lá. É ele. Sim. Aquele conector que me perguntou lá é dele. Um soft tail aqui, ó. O soft tail tem que ter banda branca, né, cara? Fica bonito na moto. A polícia aqui, ó. Essa é a polícia? É a Road King? Tá com essa moto. Caramba, hein? Faltou só os giroflex dela, não tem, não? O cara não pôs um. Tem. Tem uns que tem. Olha, bom. E essa Harley janeiro que aqui? A V-Rod. Ah, pô. Anda demais essa moto. O pessoal faz brincadeira com isso aí, mas é uma piada, né, cara? Não, mas os caras que são apaixonados por essa moto, ele fala assim, mas... Esse não é Harley. Não é Harley mesmo, não é Porsche. É Porsche. E assim, e essa moto, cara, ela veio mais ou menos junto, né? A ideia é quando veio a Yamaha V-Max, né? Então, vê esses motos meio mais estradeirosos, assim. Eu conheci o projeto, o projeto Nova, da Harley. A Harley, ela criou... O cara que era dono da antiga... Pra que ela não quer? Tipo, não era da Harley. Ah, a... A Buell. Buell. A Buell. O cara que criou a Buell, não foi a Harley que criou a Honda? Não, foi o engenheiro da Harley. E aí, o que aconteceu? Ele começou o projeto Nova. O que a Harley queria fazer? A Harley queria fazer um motor 4 cilindros, em V, com repressão líquida. Em V4. Aí, o cara, por causa da aberração, não deram conta, eles tinham esconder o radiador. Aí, não deram conta. Aí, o que aconteceu? Pegaram o projeto e mandaram pra Porsche. Claro. Aí, a Porsche que aprimorou. E aí, saiu esse motor aqui. Fizeram a parceria, né? É, o Evolution. E agora, o X Evolution, que ele já melhorou. Que é a que tá na Pan-America, né? Pan-America, na Nova Esportes, né, também. E a galera tá vendendo essas motos, né? O pessoal não tá gostando, será? Não, não sei. Mas será que é pior que a Jessica? Porra, né, Daniel? Tá tendo muito problema. Pois é. E o pessoal não quer falar disso. Não tem que falar, pô. Não tem que falar, pô. Não, o moto não é. Esse barulho é da bomba, lá? É, esse é o ABS atuando. Ah, no ABS-CF, ele aparece, então. É, quer ver, vou te... Olha, quer ver, olha. Vai mostrando, tá? Só que é só um... Fazendo atualizaçãozinho. Um, seis segundos. Pô, que legal, cara. Isso, Daniel, quando a gente troca esse reparozinho, a gente tem que fazer um polimento interno ali do cilindro, entendeu? Pô, isso, mas é coisa simples. Eu tenho uma artezinha de ferro com bombilho na ponta, com a escuradeira, bolo. Ele tá bem curidozinho e tal. Porque isso é como um arraio. Esse problema, ele não deixa a vontade de um... porque ele é o cilindro ali, a ponta. Uhum. Você acha que vale a pena nós botar um reparo desse novo aí? Não, não. Então, esse aí é novo, legal. Não, eu vou desmontar tudo, eu vou fazer polimento. Aí, depois tu me diz a diferença. É, legalizado. Tamo aí, né, cara? Oficinazinha top demais, viu? Você que é de Belém, região, cola aqui no Moacir. E ele falou comigo que sabadão, todo sábado, vem a galera pra cá de manhã e faz o... De manhã cedo. Quando é próximo? Quando eu nasci, eu gostava de moto. Nem meu irmão, nem meu irmão. É aquele moto. Gosto de moto. E é novinho. Ele tem três anos. Ele vem pra cá, ele tem que ir embora. Mãe, pra amanhã ele tirar... Põe ele pra acelerar. Pô, menta, bicho. Rapaz, tu meia. Às vezes eu boto ele aqui em cima, eu rodo com ele bem. Até que ele acelerar o cara, ele pide. Pra criança, é um brinquedo. Pé aqui, é? Todas elas. A plataforma, né? Não, a Sóc Take tem, a Breakout não tem. Aqui eu comprei, tem esse negócio aí. Qual é? A FATBOY? A software tem... Tem na frente, né? Atrás tem que colocar, se quiser. Você sabe que a turma acha que... A 883 é a moto rara, não é venda do Brasil. Não é. É a FATBOY. É, é. É, é. É, é. É a história do caralho. Eu sei que, assim, tem anos que eu acompanho isso pra carreira. Eu tenho, eu tenho, eu tenho 10 anos que eu acompanho isso pra carreira. Eu tenho, eu tenho, eu acompanho estatística, né? Tô. A mão que mais vende rara, todo mês, é a FATBOY. Até hoje. Olha o conhecedor de Royal, hein? Esse cara aqui. Eu conheço, pô. Daniel, sabe o quê? Daniel, tem muito cara, lá de São Paulo. Tem rally. Sabe qual é a moto que ele vem pra cá? Que o turma tem esse erro. É. De Malaya. Os caras vêm de Malaya? De Malaya, vem de São Paulo. Não, não lembro. Lá em São Paulo eu tenho uma, eu tenho uma, 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 uma rally, rally isso, rally aquilo. A gente pra cá, dá uma atenção, ele continua a estrada, Cara, eu vou te falar um negócio. O cara, por fazer uma viagem, que ele tem mais off-road, que tem os negócios, é a melhor moto que tem. Eu acho que eu vou no Scrum 400 mil. Aquela que foi nos Estados Unidos. Mas tá louco. O cara roubo, é a mesma moto, é a mesma moto, mesmo motor, 400 e 11. Sim. A Malaya também, 400 e 11. Só que a Scrum tem minhas treinagens, ela é mais peladinha, ela é mais leve. Tô com um amigo aí, que ele tá com uma ideia dessa aí. Qual? O Sotero, lá de Altamira. Sim, sim, assim, ele quer, agora a gente vai em Brasília, chegar ao passado, para o Cristo, pra fazer uma viagem nos Estados Unidos. Eu não sei como é, que ele tá idealizando, só tá parado, não sei como é. O Raleiro não vai aceitar isso nunca, mas se o cara fazer uma viagem muito longa, é melhor uma moto menor, olha, na minha trabalho, cara. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa, essa motoca aqui, Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas, ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca, essa que é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, Verde Militar, moto que eu fiz, a moto Excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um espelho do motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda, vamos lá. Ó, vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!